Olá, boa tarde. Eu sou Paulo Mandarino, represento aqui a Duo Conexões Culturais. A gente tem feito uma série de lives, tentando um diálogo com os nossos colegas, com os nossos parceiros, para entender como cada um de nós tem vivido e percebe esse momento em que a gente se encontra, tentando descobrir um pouquinho mais das pessoas, como é que eles estudam, o que é que os formou, para onde eles desejam ir, enfim, um diálogo que a gente espera sempre que seja rico e frutífero. Eu queria, como tenho feito nos últimos dias, falar um pouquinho, bem pouco mesmo, porque eu não sei falar sobre isso, a respeito da hashtag Lírica Solidária, uma iniciativa de um grupo que vem do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Muitos profissionais da música, muitos profissionais da ópera, em especial, não necessariamente cantores, mas também cantores. Cito costureiras, camareiras, técnicos, cenotécnicos, enfim, tantas pessoas que nesse momento estão sem trabalho e precisam, como todos nós, pagar suas contas. Então, eu gostaria que cada um pudesse ir atrás dessa hashtag Lírica Solidária, existe uma página aqui no Instagram, e se informasse e, se puder, ajude. São pessoas sérias, digo somos, porque eu faço parte dos cantores do Fórum e também, obviamente, do grupo de ópera, mas não faço parte do Lírica Solidária, mas endosso e sei da seriedade de cada um daqueles membros ali. E uma coisa muito bonita é que 100% das demandas que eles têm, eles têm conseguido atender, graças à generosidade de tantas pessoas. Então, por favor, vai atrás, procura saber, tem muita gente precisando de ajuda, não apenas financeira, tá bom? Então, nosso convidado hoje, maestro André dos Santos, meu querido, cadê você? Tá aqui. Aguardando André. Bem-vindos. Que satisfação, que satisfação, que satisfação. Muito obrigado pela apresentação, viu? Muito obrigado pelo convívio. Sempre, né? Olha, como é que você começou na música? Quando? Que idade? Como é que foi isso? Por quê? Você é de Sergipe, você é da Bahia, você é do México, você é da França, você é... Fala um pouquinho. Do mundo todo. Do mundo todo. Eu comecei a música duas vezes. A primeira vez, eu comecei quando eu tinha sete anos de idade, eu pedi à minha mãe, depois de ver um concerto, que tinha um solo de piano, eu pedi para a minha mãe para estudar piano. E aí, isso foi em Sergipe, eu morava nessa época em Aracaju. E eu sou sergipano, nasci em Sergipe. E aí comecei, mas eu acho que eu durei um mês. Eu não gostei do professor, não me senti bem, parei de estudar música. E aí, depois, minha mãe voltou para a Bahia, porque ela é baiana. E foi no interior da Bahia, quando eu tinha dez anos de idade, foi que eu comecei realmente a estudar música. E aí foi que eu não parei mais. E assim, eu comecei. Comecei com piano. Com piano. E aí, com piano. E depois, eu já fui, minha professora de piano me jogou num concurso, na capital, em Salvador, um concurso de piano. E aí, eu saindo, bichinho do mato, saindo do interior, participei desse concurso. E aí ganhei um prêmio, ganhei um terceiro prêmio, e ganhei um prêmio especial também. E foi nesse momento que, através do concurso, foi que eu senti que era uma coisa séria para mim. E você tinha quantos anos aí? Eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. E aí, eu comecei morando no interior da Bahia. Eu ia para... Toda semana, eu ia um dia a Salvador. Acordava 4 horas da manhã para poder me preparar, tomar café. E a gente abria, eu e meu professor, a gente abria a universidade, que era a escola da Universidade Federal da Bahia. E eu era o primeiro aluno. Era 7 e meia da manhã a minha aula. E aí eu passava a manhã toda fazendo as outras matérias teóricas e voltava para o interior da Bahia para ir para a escola no período da tarde. E assim foi quando eu comecei, até que eu entrei na universidade, fiz o bacharelado em piano. E daí, um tempinho depois do curso superior, aí eu fiz a audição e aí eu fui para a França. Mas espera um pouquinho, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Tem uma coisa curiosa que você está falando. Você começou aos 7, não durou um mês por causa de professor, né? Porque você disse que o professor... Vocês não se deram bem. E depois você começou de novo aos 8, foi isso? 10. Aos 10 anos e aos 15 já tinha ganhado esse terceiro prêmio, etc. E uma coisa muito bacana aqui, o que foi a sua idade mais avançada, dos 7 para os 10? Ou o que que foi, o que que houve de diferente? O que que o professor tinha? Qual foi a linguagem? O que que te atraiu aos 10 que não te atraiu aos 7? O que que aconteceu aí? Eu acho que, quando eu tinha 7 anos e que eu comecei, o professor, ele não me dava atenção. Ele me deixava tocando piano e às vezes ia atender telefone, ia fazer outras coisas e eu ficava. Era aula particular, né? Tomava aula na casa dele. E aí, eu já, nessa idade, eu falei assim, olha, não tô sendo bem tratado, não tô atendendo, não tô aprendendo muita coisa. E aí eu falei, não quero, não gostei, não rolou uma onda com o professor. E aí eu parei. Aí, quando eu fui para a Bahia, aos 10 anos de idade, foi que tinha uma escola de música, como um conservatório. E aí eu falei, olha, eu acho que vai, agora eu quero voltar para começar realmente a estudar música. E aí foi que engatou e deu tudo certo. Que bacana, que bacana. E aí, depois, você foi para o Centro de Formação Lírica da Ópera Nacional de Paris, né? Me conta, como é que você foi parar lá? Como é que você foi parar na ópera, né? Porque foi o que aconteceu. Sim. Bom, eu já tinha começado a trabalhar com ópera, com cantores, já à idade dos 15 anos, que foi quando eu comecei a ter aulas em Salvador. Porque a professora de canto estava precisando de um pianista. E aí eu acabei fazendo audição para ela. E ela gostou. E eu comecei, assim, a acompanhar as aulas de canto. Depois, no ano seguinte, com 16 anos, eu fiz, fui convidado para ser pianista na minha primeira produção de ópera, que foi Trovatore. E aí, depois, outra produção e Carmen e... Isso, você está falando de Salvador, né? Salvador. Salvador, que teve bons tempos, né? Foi com Pino Onis, com essa gente, não é? Olha só. Foi justamente o Pino que me chamou para participar da ópera. Aí eu fui participando de outras produções. E assim foi o meu contato com a ópera. Eu adorava a ópera, mas nunca achei que eu fosse trabalhar com isso. Para mim, era um passatempo muito prazeroso fazer ópera. Só que, na minha época, depois, fui ficando mais velho e senti a necessidade, como todos os artistas, de trabalhar. De sentir que eu estava trabalhando, que estava fazendo alguma coisa. Eu falei, eu não quero e não sei fazer outra coisa que música. Eu vou trabalhar de quê? E aí ficou aquela coisa do desespero de não ter trabalho, porque, embora Salvador, nessa época, tivesse ópera, mas era uma ópera por ano. Sim. Então, nesse momento, eu cheguei até aí para o Rio, de Janeiro. Isso era uma cobrança sua? Ou era uma cobrança da sociedade, da família? Como é que era isso? Não. Era uma cobrança minha. Sua? Eu tive a sorte. Minha mãe sempre gostou de música, sempre me estimulou a fazer música, mas nunca me forçou a fazer música. Então, não era uma pressão familiar, era uma pressão minha, porque eu falei, eu quero ser músico, estou estudando para ser isso, não me vejo fazendo outra coisa na vida, então eu preciso saber como é que eu vou me sustentar de música. E aí, em um determinado momento, eu falei assim, comecei a buscar, como todos os artistas, os cantores, instrumentistas, buscar opções fora do Brasil. Aí fui atrás de audições e caí nessa audição da Ópera de Paris, para a Escola da Ópera de Paris. Mas eu falei assim, olha, vamos ver no que é que dá. Eu falei, nunca saí, já tinha saído para um festival, saído do Brasil, mas nunca achei, como a gente acha que a gente não é capaz, nunca vai ser capaz, e como eu não tinha uma experiência diária de trabalhar com ópera, então eu achava que uma coisa muito distante de mim. Embora eu adorasse ópera e tivesse uma boa literatura de ópera, gostava de pegar as partituras para ler e tudo mais, gostava muito de cantar. Então, é isso que eu te pergunto, você chegou a cantar? Sim. Ah, garoto. Eu fiz aula de canto, inclusive cheguei a me apresentar como cantor. Olha só. Mas... Quando é isso? Quem foi o santo milagreiro? Onde estão as gravações? Eu não sei se tem gravação, talvez tenha uma gravação em algum lugar, mas não. Não era ainda a época de YouTube, nem nada disso, então eu acho que não tem. Mas eu gostava muito, porque eu gostava de ópera, então eu cantava muito em coro. Comecei a reger coro quando eu tinha 17 anos de idade e eu gostava muito da voz. A Silvia Neves está espantadíssima aqui com a revelação. Pois é, cantei de tudo, cantava de barítono, depois cantei de contratenor, fui passado a contratenor. Você foi passado a contratenor, ok. A contratenor, porque para mim era uma coisa que eu não tinha a mínima ideia do que era exatamente ser contratenor. E na França, eu continuei tendo umas aulas de canto, aí me trabalharam como tenor, a professora lá da Ópera de Paris. Mas aí, eu gostava muito, mas sentia que não era uma coisa que eu queria fazer uma carreira com isso. E, bom, aí eu procurando audições, procurando um monte de coisa, Ópera de Paris. Aí eu falei, faço ou não faço? O programa era gigantesco. Gigantesco. E eu falei, olha, eu vou tentar. Se não, eu apenas faço um passeio. Conheço a França. E vou tentar ver o que é que dá. E aí estudei, estudei muito. Então, só um parêntese. Como era esse programa? Gigantesco como? Qual era o programa? Ah, o programa de edição? Não sei dizer exatamente o que era, mas como é isso. Minha edição era o seguinte. Eu tinha uma prova que era para tocar uma peça para piano solo, que era uma peça enorme, que é o Prelúdio Corói Fuga, de César Franck, que dura uns 18 minutos, sem ter opção. Além disso, eu tinha uma lista de 10 óperas que eu tinha que estudar todas as 10. Não sei se eu vou me lembrar de todas. Não, não precisa. Não precisa. Bem distintas, de vários estilos. Completamente diferentes. De Montenberghe até Albanberghe. Tinha de tudo. Não de memória, né, André? Não. De memória, não. E aí, essas 10 óperas, era para eles escolherem algum pedaço da ópera para você tocar e cantar. E mais outro pedaço que você tinha que dar uma aula para um cantor de lata. Por que você tinha que tocar e cantar? Porque quando você faz uma audição para um pianista dito correpetidor, você tem que avaliar se ele é capaz, se ele tem a coordenação mental e motora de poder cantar. Porque no trabalho você tem que tocar e cantar as coisas. E ouvir muito bem. E que está fazendo um dueto, está fazendo um sexteto, e às vezes tem um cantor só ensaiando com você, você tem que ser capaz de tocar e ficar cantando as outras vozes. E também prestar atenção no que o cantor que está com você, ele canta. Por isso, que a gente tem que saber. Não é para que você tenha uma voz para ser cantor. Sim, sim, claro. Eu tinha a sorte de já ter trabalhado a voz na época e eu falava assim, dá para o gasto. Mas eu estava, inclusive, resfriado no dia da audição, porque era inverno e foi a primeira vez que eu peguei neve na vida e eu estava congelado. Então, mais um motivo para eu achar assim, não vou passar de jeito nenhum, já vou preparar a festa. E congelado para um pianista é uma coisa muito complicada. Sim, sim. E foi assim que eu cheguei, completamente congelado, com os músculos, os dedos duros. Eu tive 30 minutos antes da audição em uma sala para esquentar os dedos, mas isso não era o suficiente para tocar o que eu tinha que tocar. Mas eu joguei para cima e falei, vamos lá. E foi assim que eu fiz a audição. e aí acabei passando. Uau, parabéns. Nessas condições ainda por cima. Sim. E você passou... Foi um choque porque eu falei, olha, eu estou na Ópera de Paris. Ou seja, a Ópera de Paris não é em qualquer lugar do mundo. É uma das cinco óperas, cinco teatros mais importantes que existem no mundo. e, de repente, eu estou lá e eu saí da Bahia e antes do interior da Bahia sem uma experiência enorme em ópera e fui o único pianista aprovado dentre vários candidatos de Japão, da Áustria, da Inglaterra, da França. Tinha muita gente. E eu fiquei super assustado e contente, né? Que bacana. E a sua preparação aqui antes de ir, como foi? Você trabalhou sozinho? Você teve ajuda? Como é que foi isso? Olha, eu buscava ajuda o máximo que eu podia conseguir. porque, além de Pino Onis que você conheceu, não existia muita gente na Bahia com conhecimento de ópera que pudesse me ajudar nesse sentido. Então, era do feeling meu e da minha paixão que eu já tinha por ópera, porque eu sempre fui muito curioso, ia para a biblioteca, pegava partitura, foi assim que eu conheci um monte de coisa, Rindemitz, Menotti, um monte de ópera. A biblioteca é muito boa lá da universidade. E aí eu pegava esses livros, fazia cópia, eu levava para casa e estudava e começava a ler e começava a cantar. Foi assim que eu aprendi mais ou menos sozinho na marra. Que coisa bonita isso. E você chega lá, então, na escola em Paris, e se depara com nomes enormes, com gente muito grande. Inclusive, outro dia faleceu Janine Reis, Reis, não sei como se pronuncia. Reis, né? E que foi uma deusa do piano coach no mundo. Como é que foi com ela? Foi a primeira diva dos coaches, foi Janine. Pois é. Janine, inclusive, estava na minha banca já, da audição. eram três pessoas, três mulheres. Janine, Margaret Singer, que também foi minha professora, que também é coach, excelente, e a diretora, na época, do Centro de Formação Lírica, que era Ana Rangá, que era cantora, que foi uma cantora que fez até carreira, cantou papéis na Nova de Paris em outros lugares. Então, essa era a minha banca. Mas eu não sabia quem era Janine, eu não sabia quem era ninguém. Que bom, né? Eu fiz... É, eu fiz pra três... Eu só descobri quem era Janine, eu acho que na primeira, segunda aula que eu tive com ela, foi que eu reconheci aquela mulher que estava na gravação do vídeo, da gravação de Carmen com a Jessie Norman e o Seiji Ozawa, e aí foi que eu caí na real e falei uau, eu estou estudando com essa mulher. Que trabalhava com Maria Callas, que trabalhava o repertório francês com o Carayan, com tanta gente, né? Você caiu nesse mundo. Ela trabalhou com todos, com Berganza, Bambri, Felicity Lott, com Praça do Domingo, com todos. E todos os maestros, Cara, Yann Abado, Karl Byrne, Georges Prêtre, todos. E também com os compositores da época que ela ainda pegou com Poulenc, Messiaen, Darius Milot, todos eles. Inclusive, a primeira leitura da Voz Humana de Poulenc foi com Janine no piano na casa de Janine, ela, Domingo de Vaila e Poulenc, os três, na casa dela. Então, era uma mulher que trabalhou em todos os teatros e festivais do mundo inteiro, com os maiores. E, se eu for começar a falar tudo que ela fez, que gravou e que tem vídeo, filme e tudo mais... A gente já vem numa outra live outro dia falar de Janine Reis. Pois é. E aí, quando eu descobri que era ela que me dava aula, eu fiquei já assustado, comecei a ficar nervoso. Muito complexo. Isso. E tem um outro detalhe. A gente, na escola, a gente não só tomava as aulas ou participava das aulas tocando para os cantores de repertório. a gente também era chamado para participar nas produções grandes do teatro da Ópera de Paris. Inclusive, eu comecei na Ópera de Paris trabalhando em uma produção antes de começarem as aulas do Centro de Formação Lírica, que foi o Sete Pecados Capitais de Kurt Weill, que eu era pianista, mas também era responsável por preparar os cantores, no qual a cantora principal era Anne-Sophie Fonota. Olha só. O que mais, né? O que mais? Sim. E a grande vantagem para você estar em um teatro como esse é que você sobe a escada, tem uma fila de estrela descendo, você vai tomar café no restaurante, você encontra todos eles, Samuel Remy, Neusty Koff, e todos estão ali também. Então, você poder assistir os ensaios, você poder assistir as restas, você poder estar em contato com eles, conversar com eles, já é um grande aprendizado para um jovem artista que está começando na... E aí, você tinha quantos anos? eu tinha 26 anos. 26 anos. É, 26 anos. Época boa, né, André? Uma época boa para você ir, para você estar lá jovem, mas já com uma bagagem. Se você fosse mais... para lá, mais novo, talvez não aproveitasse tanto como aproveitou. Né? Sim. Uma maturidade já... Que bacana. Puxa, que história linda, que história linda. Eu começava, eu continuava me achando, logo no início, eu falava assim, será que eu não estou aqui por um acaso, por uma sorte, um destino, e que realmente os outros eram tão ruins que eu fui eu que passei, até que nessa produção do Sete Pecados Capitais, eu era o pianista que tocava com os cantores, ou seja, na cena com os cantores também. e trabalhava com eles. Mas para os ensaios, porque era uma ópera balé, então os ensaios que tinha o balé eram os pianistas da Ópera de Paris, que eram do balé. Até que a produtora, a chefe de palco, uma vez me disse assim, você sabe que os outros dois pianistas, eles têm medo de você? Aí eu falei, medo? Por quê? Eu não sou um pessoal mal educado, eu posso ser louco, mas não sou mal educado. Aí eu disse, não, porque diz que você toca muito e você toca muito melhor do que eles. E aí já me deu aquela coisa assim, eu falei, não, eu estou em outro mundo inexistente, porque para mim não caía a ficha de que isso poderia acontecer. bom, Pedro, maestro Pedro Messias falando aqui, com ela deve ter sido, com Janine Reis, deve ter sido incrível, mas o André não é um gigante à toa. E eu concordo plenamente com ele e as experiências poucas que tive com você até hoje, infelizmente poucas, foram as melhores, algumas das melhores lembranças que eu tenho. Tanto como maestro, a gente fez Hoffman, Contos de Hoffman, no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, e a gente fez Restal juntos, e foram experiências para mim muito, muito bonitas, muito marcantes. Obrigado a você. e eu queria te perguntar uma coisa, André. O que que te encanta como intérprete? Seja como pianista, seja como maestro, o que que te encanta como intérprete? O que me encanta é o prazer. é o prazer é o prazer das pessoas com quem eu trabalho, de estarem trabalhando, é o prazer que as pessoas têm de compartilhar informação, eu não digo nem de aprender ou de ensinar, porque a gente, em alguns momentos, a gente está ali para ensinar, outras vezes a gente está para aprender, mas eu acho que nos dois lados de trabalho, a gente sempre está compartilhando informação. Tem gente que você olha e você fala eu não tenho nada para ensinar para essa pessoa, mas de repente a gente troca uma informação que faz, que dá um clique e aí isso se transforma em arte. Então, essa boa vontade de estar com o coração aberto para fazer música, isso é a coisa que mais me interessa no meu trabalho. Por exemplo, eu sempre falo que para mim não me interessa muito o nível da pessoa. Eu posso trabalhar com gente que toque mais, que toque menos, que cante mais, que cante menos. Isso para mim nunca foi tão importante para o meu trabalho. O que me dá prazer como profissional é trabalhar com gente que tenha vontade de trabalhar, que tenha vontade de aprender, que tenha vontade de ser melhor que a gente construa alguma coisa juntos. Isso para mim é o mais importante. Não importa tanto a quantidade de dinheiro que eu vou receber pelo meu trabalho, se eu estou infeliz com o que eu estou fazendo. Então, por isso, eu acho que a gente passa por um momento na vida que a gente pensa muito no sustento, a gente pensa na fama, a gente pensa que eu quero mais dinheiro, eu quero trabalhar em lugares importantes e tudo mais, mas chega também um outro momento, a idade vai chegando, que você fala não é justo e não é bom eu comprometer minha saúde física e mental para trabalhar com gente que não quer trabalhar e que você não se sente feliz. eu não deixo o meu prazer, minha felicidade de eu trabalhar por dinheiro. A não ser que eu esteja numa situação realmente sem nada, nada, nada. Aí sim, eu poderia fazer. É, mas por experiência própria, acompanhando você esses anos todos, eu sei que você não fica nada feliz quando isso acontece, né? O trabalho é outro e a gente acaba até adoecendo, né, André? A gente acaba até adoecendo, porque acho que a música é uma coisa tão pura, tão maravilhosa, que quando a gente faz em circunstâncias desse tipo, a gente se dói muito, né? Sim, eu já caí de cama mesmo por uma, por tensão de trabalho, porque eu não estava feliz e foi há muito tempo, eu não vou me lembrar o ano agora, mas foi na França que eu não estava de acordo com o jeito que as pessoas trabalhavam, não estava de acordo, era uma produção que a gente não tinha diálogo, e isso me deixou doente, doente de eu ficar de cama. Depois desse dia, eu falei, olha, nunca mais eu comprometo a minha saúde mental, que vai também, eu tenho um reflexo no físico, direto, e não vale a pena, para que eu fazer isso? Para ter a digamos, a fama de ser durão, de ser rigoroso demais, eu posso ser rigoroso e durão com as pessoas que querem trabalhar, eu não preciso fazer isso com as pessoas que não querem trabalhar, eu não sou domador de circo, eu estou trabalhando com artista, com pessoas, que frase boa, as pessoas devem ser, trabalhar como pessoas também, como gente, e não como uma máquina. as vezes as pessoas esquecem disso, não é? Olha aqui, deixa eu ver alguns comentários, Malu, Gurgel, querida, André dos Santos não é qualquer pianista no mundo, né? Veroni, nossa, que acontecimento, essa sua ida para a Ópera de Paris, e a Veroni pergunta, como é que você planejava os seus estudos? Como eu planejava? Na época da audição? É isso? Acredito que sim, está lá em cima, acho que era associado a isso. Desde a época, antes da audição, inclusive como a época que eu entrei na Ópera de Paris, o período que eu fiquei lá na escola, eu me colocava muita pressão, porque eu tenho que conseguir, a minha opção, eu tinha duas opções nessa época da audição de Paris, ou era passar, ou era voltar, e eu falei assim, eu vou encontrar, um trabalho de vendedor de roupa num shopping center. Era o que eu pensava na época, porque eu falei, como é que eu vou sobreviver de música? Então, eu falei assim, eu tenho que trabalhar muito, 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 muitíssimo para tentar dar o máximo do que eu possa dar, sem ter uma referência exata de se o que eu estava fazendo era certo ou não, mas, porque não tinha muita gente que pudesse me auxiliar nisso. Então, eu confiava um pouco na minha sensibilidade, não, não falava francês quando fui para lá. você não falava francês? Não, eu, ou seja, eu conseguia ler, quando as pessoas falavam, eu entendia bastante, mas, falar, falar, eu não falava, eu aprendi lá mesmo em loco, então, a minha cobrança era muita, porque era a minha vida que estava em jogo, minha sobrevivência, então, eu estudava muito e aí fazia algumas audições na universidade, tocando umas coisas que eu poderia chegar a tocar lá, a peça para piano solo também, eu apresentei antes de ir, então, eu tentava ao máximo buscar o conhecimento, a opinião das pessoas e também me acostumar com a pressão do julgamento público e assim eu continuei quando eu estava lá, continuei por uma questão talvez boba, que é da gente se achar inferior aos outros porque eu estou na Europa, mas, mesmo assim, tinha uma coisa que me ficava muito clara, a gente sempre passa por certos tipos de comparação, não vou falar, vamos botar assim, entre aspas, preconceito, eu pensava, eu posso ser muito bom, mas se eu tenho uma segunda pessoa aqui europeia muito boa também, na hora de escolher, por uma série de razões, eles vão escolher a pessoa que está aqui na Europa. E eu falei, eu preciso trabalhar para tentar ser mais do que os que eu vejo que estão em um nível superior. E foi isso que eu fiz, eu comprometi um pouco minha saúde porque eu estudava muito, eu passava o dia inteiro no teatro, eu acho que até foi numa live com o Pedro que eu falava sobre isso, eu tomava café da manhã, almoçava, jantava, cheguei até a dormir dentro do teatro e estava o tempo todo presente, estudando, uma sala lá que tinha, estava cheia de minhas partituras jogadas por lá, minhas partituras de ópera, já era conhecida como a minha sala, era a sala número 5 do quinto andar, todo mundo podia entrar, mas ali já era como a minha sala porque estavam minhas coisas lá dentro e foi assim, até que eu consegui ter um reconhecimento que foi através de Janine Reis na França, que eles falam como francês, mas é Reis porque é de origem judaica, através, a partir do momento que ela reconheceu publicamente ao me mandar no lugar dela para fazer as produções que ela não podia fazer, então nesse momento eu falei, olha, eu acho que eu sou bom no que faço, porque não era qualquer pessoa que estava me recomendando, era a grande diva da ópera francesa e fui, inclusive, meio como francês em alguns lugares, mandado pela Embaixada da França no lugar de Janine, Janine. Uau, uau, olha aqui, Malu Gurgel, o André sempre estuda muito, na época de São Pedro eu tinha que mandar ele para casa, senão ele dormia no teatro, se ele não estivesse dando aula ou regendo, estava estudando, o dia todo, e olha, Malu manda para casa mesmo, e você ia, bom, ia e continuava estudando, muito provavelmente, né? Eu sempre gostei de estudar, Paulo, eu sempre gostei de pesquisar, não é que... É o Pedro, tanto que desmaiava por lá, olha aí, olha as coisas aparecendo, fala mais, gente, vai falando aí, vai falando. Vamos puxando, vamos, Pedro, Pedro e Malu, vamos achar essa gravação da André eles me conheciam muito, muito bem, eles passavam o dia todo comigo lá e conheciam tudo o que eu fazia, minhas doideiras, e é isso, Paulo, eu gostava sempre, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ir atrás, de informação, agora, nesse período de pandemia, eu estou me sentindo meio preso, porque nessas últimas duas semanas para mim, não foram nada fáceis do meu mental, porque chega um momento que mesmo que você esteja fazendo coisa, eu estou fazendo coisa, tenho recebido notícias super boas, inclusive, anteontem, à noite mesmo, recebi uma notícia excelente, estou fazendo minhas lives, estou muito contente de fazer isso, mas falta um pouco dentro de mim, meio que a visão final, ou talvez porque, como a gente estava falando com a Camila, que eu comecei a fazer o luto de algumas coisas, eu estou meio que, entrei meio que em estado de choque, e aí minha cabeça ficou meio que paralisada, então, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer as coisas, e estava estudando muitíssimo antes, há umas semanas atrás, mas essas duas últimas semanas, eu fiquei meio que em estado estacionário, não conseguia me mover muito, nem dentro de casa, tinha dias que eu passava o dia todo quase sentado no sofá, assim, mas é uma coisa que passa, e eu acho que tem que passar também na nossa vida, hoje é um dia que eu estou sentindo que eu estou bem melhor do que eu estava antes, hoje eu me sinto muito bem com relação ao que eu estava. Pedrinho, falando aqui, lá vem sacanagem, e como foi para o André morar, como é que é, sobre a Coca-Cola, e como foi morar em tantos lugares diferentes, Coca-Cola, o que é Coca-Cola? A história da Coca-Cola é porque quando eu voltei para o Brasil, depois de morar 15 anos fora, as pessoas que me conheceram em 2014, foi, segundo semestre de 2014, quando eu voltei, inclusive o pessoal, todos os cantores da Academia de Ópera do Teatro, São Pedro, eu tinha um sotaque terrível de algum planeta qualquer, e eu falava, eu tenho ainda, só que agora está me saindo muito mais o meu sotaque nordestino do que aquele que você chegou, né? Eu cheguei, às vezes, chegou, teve situação assim que eu mesmo, num momento, parei por um segundo enquanto falava com os meninos da Academia, e eu falei assim, eu não estou entendendo nada do que eu estou falando, porque eu falava num sotaque terrível, e a ordem, continuo fazendo isso, mas a ordem das minhas frases, às vezes, eram de uma maneira estranha, e aí eu entendi porque que às vezes todo mundo me olhava assim com o olho, assim, aí eu chamava, eu falava Coca-Cola na época, e Pedro fica gozando com a minha cara, o cara disse. O André tem uma língua própria, diz Malu Gurgel aqui. Maestro, como foi voltar para o Brasil depois de tantos anos na França, e eu pergunto, continuo essa pergunta do Estevão, Estevão Batista, como é que foi para você, acho que é disso que o Estevão está falando, mas como é que foi para você essa diferença de você sair da Ópera de Paris e cair aqui no Brasil? Paulo, quando eu saí do Brasil e estava muito bem morando no exterior e viajava muito, inclusive teve um ano que eu contei, eu em total durante o ano eu só passei dois meses na minha casa, o resto do ano eu passei viajando para outros países, para outras cidades. Eu estava bem na minha carreira, só que eu sou movido à paixão, paixão pelo meu trabalho, paixão pelas coisas, eu nunca pensei que eu fosse voltar para o Brasil quando eu morava fora e não era uma coisa que eu pensava, até que em 2014 eu estava no festival de Manaus como preparador do festival e nos últimos dias já que eu já estava de férias eu passei cinco dias e aí eu pedi para o maestro antes ou dois dias antes de eu sair do festival e voltar para onde eu morava. E aí cheguei no hotel, assim que eu cheguei no hotel do aeroporto, o recepcionista me falou assim, olha, ligaram do festival, o maestro quer conversar com você. Aí a primeira coisa que eu pensei foi o que eu fiz de errado. o que foi que eu aprontei que o maestro quer me mandar embora. Aí aconteceu que o maestro Malheiro a gente falou assim, vem no intervalo do ensaio de alguma coisa e aí a gente toma um café e confessa. E eu fui assim esperando. Ele falou, olha, eu fui, acabo de ser, vou assumir lá o Teatro São Pedro em São Paulo e tem, eu gostaria de uma pessoa que fosse coordenador pedagógico da academia e que fosse meu assistente no teatro. Você aceitaria voltar para o Brasil para fazer esse trabalho? Aí eu pensei durante alguns segundos assim e falei, falei, vamos, vamos nessa. Você estava no México nessa época, não era? Eu estava no México. Eu morei dois anos e meio no México e o resto do tempo na França. Só que eu tinha que voltar para o México porque eu tinha que dar aula no festival no norte do México e do México eu ia logo direto para Buenos Aires porque eu tinha que reger a ponte de Hoffman em Buenos Aires. E aí eu não tinha tempo de me mudar. Eu só ia ter um mês para fazer essa mudança. aí eu fui um mês para fechar contrato, embalar as coisas, ver como é que eu ia transportar minhas coisas e tanto que ficou durante vários anos um monte de caixa minha no México que eu fui trazendo pouco a pouco. E eu falei, vamos, sempre enlouquecer, vamos enlouquecer e aí fiz isso. Deixei minhas coisas fechadas, levei várias coisas comigo de roupa já para o norte do México, dei aula no norte do México, depois voltei para a cidade do México, peguei outras coisas, fui entupido de coisa para Buenos Aires, fiz a produção e de Buenos Aires eu já vim de mudança para São Paulo que foi acho que no dia 20 de setembro de 2014 foi quando eu cheguei no Brasil, dia 21 eu já comecei a trabalhar e foi assim que eu me mudei para cá e estou bem feliz porque isso também me conseguiu que eu tivesse mais proximidade com minha família, com minha mãe e eu sempre fui muito livre, sempre fui muito independente desde criança e passei muito tempo longe da minha família mas descobri o valor foi a necessidade que eu tinha nesse momento de estar perto da minha família que foi uma consequência eu não vim por causa da minha família eu vim por causa do trabalho mas isso me trouxe também a vantagem de poder estar perto da minha família o que me fez muito bem e hoje eu vejo que era fundamental que eu chegasse nesse momento. E você está falando dessa sua vinda para São Paulo a convite do Maestro Malheiro para formar o que virou o Opera Estúdio do Teatro São Pedro não é? E como é que foi pensado esse curso? O que você traz disso? O que você me fala disso? Foi uma época em que o Teatro São Pedro não sei, acho que foi muito bem não que não esteja está está muito bem mas foi uma época muito particular em que se fazia ópera em um nível muito bom os cantores formados ali por vocês estão pela Europa né? E foi um trabalho lindo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim a Academia de Ópera do Teatro São Pedro ela surgiu antes da minha chegada eu acho que foi um projeto não sei se foi do Maestro Patarra mas eu acho que foi do Maestro Patarra acho que foi do Maestro Patarra sim e começou um ano antes se eu não me engano em 2013 e daí como mudou a direção e também eu fui responsável pela o pegar o pessoal que já estava lá na na Academia de Ópera Sim só fazendo só fazendo justiça que começou com o Maestro Patarra ali estava um Carlos Morejano pianista que hoje mora na Itália vinha muito a Luisa Giannini cantora do do Norte da Itália também dar aulas aqui era essa turma que começou a Academia de Ópera do Teatro São Pedro exatamente isso sim e a primeira coisa que eu quis lá foi porque eles trabalhavam acho que com módulos que eles chamavam de módulos era eles passavam alguns tempos não tinha um encontro semanal tinha alguns períodos que eles trabalhavam e aí eu falei para Malheiro Malheiro posso mudar esse calendário eu eu gostaria de que fosse a gente tivesse encontros quase diários com o pessoal porque se a gente quer fazer alguma coisa de boa qualidade a gente precisa ter mais ter mais não que a gente não estivesse fazendo coisa de qualidade mas dentro da minha forma de trabalhar eu falei assim eu preciso que funcione dessa maneira aí tiveram vários a gente foi mudando pouco a pouco o sistema deixamos a questão de módulos de lado e começamos a ter encontros semanais onde a gente eu dava aula de repertório com todos os cantores presentes e era uma troca bem bonita e eles tinham muito, muito contato com o palco ou seja você trouxe toda essa sua experiência estou falando uma coisa óbvia mas você trouxe toda essa sua experiência de anos na Ópera de Paris para o Teatro São Pedro em que você trabalhava com intimidade com aqueles alunos dando tudo o que você tinha aprendido para eles porque você é uma pessoa extremamente generosa e o que você está falando agora é uma outra coisa extremamente importante que é os cantores os jovens cantores tinham palco e de fato eles tinham palco sempre sim e eles tinham o palco o que a gente podia fazer para que eles estivessem presentes preparando o repertório tendo a experiência de palco a gente fazia então era no começo no primeiro ano eu enlouqueci inclusive porque era tanta coisa para preparar tanta apresentação era ópera com piano era ópera com orquestra eram recitais de canções recitais de música de câmara com instrumentistas tinha muita coisa acontecendo no teatro e que era fantástico a gente aprendia porque aprendia aprendia até sem perceber porque não tinha nem tempo de pensar era jogava na fogueira e a gente ia acertando errado mas a gente ia aprendendo que é mais ou menos a experiência de quem está lá fora você pega outro dia eu conversei com a Camila Ribeiro Souza que está na ópera de Weimar e ela falou olha no primeiro ano foram nove óperas meu primeiro ano foram nove óperas tudo novo então você de fato é jogado e foi essa experiência que esses jovens tiveram sim inclusive tinha gente que falava logo quando eu cheguei com um sotaque terrível e com uma nova forma de direcionar ou seja o trabalho muita gente me falava assim ai mas você não está sendo rigoroso demais com o pessoal você não está fazendo muito como se fosse Europa aqui e eu falei sim estou fazendo como se fosse Europa porque não é um sonho de todo cantor trabalhar da melhor forma possível porque que a gente não pega os melhores modos os melhores modelos agora de uma forma humana sem que passe do humano se a intenção das pessoas é serem bem informadas e que tenham uma experiência similar ao que se tem fora daqui por que não ter eu acho que a gente não pode se menosprezar e dizer eu sou incapaz já começa pela gente dizer eu não sou capaz sim então tentar mudar na cabeça das pessoas a mentalidade de que eu não sou capaz eu vou trabalhar muito mais talvez do que eu estava acostumado a trabalhar eu vou soar muito mais mas na hora que eu chegar em uma situação diferente fora daqui experiência com outras pessoas de outros países eu não vou me sentir deslocado não vou me sentir como pobrezinho do terceiro mundo que não tem conhecimento de nada então vamos dar o máximo possível do que a gente pode dar então eu abri tudo que eu podia abrir do meu conhecimento da minha experiência fora para dar para eles para que eles o respeito sabe Paulo porque eu não acho que uma pessoa que guarda conhecimento é uma pessoa que respeita os outros de modo algum o ego não me serve ele me serve para algumas coisas me serve para eu poder superar a adrenalina o nervosismo e tudo isso para você se valorizar como artista mas você precisa dar para as pessoas o que você recebeu tanto das coisas das experiências boas e experiências ruins a gente não vai descontar neles as coisas ruins que a gente teve mas a gente tem que ensinar a eles o que a gente passa também fora do do país o que eu passei para que eles não passem a mesma coisa também essa era a minha função sempre e é minha função quando eu dou aula para os cantores principalmente é disso eu tento espelhar a minha experiência para que eles vejam como é que as coisas podem funcionar espero que tenha dado certo olha eu acho que vocês colheram frutos muito bonitos ali acho que vocês colheram frutos muito bonitos e sinto muito a a a a a essa essa página pela qual a gente está se comunicando a duo conexões culturais ela nasceu justamente porque tem os meus alunos de canto pessoas que que chegam a gente vê todos os anos a emesp municipal seja lá o que for abarrotado de jovens cantores as pessoas caem as pencas querendo ser cantores eu não entendo o porquê disso e comecei a pensar assim puxa vida trabalho não existe palco não existe eu sei por experiência própria que o cantor cresce no palco o que que a gente faz vou dizer pro cantor não você está fazendo porquê vou desestimular o jovem enquanto eu não posso fazer isso isso é um assassinato né e ok vamos produzir vamos tentar dar trabalho pra esses jovens cantores é justamente isso que vocês que vocês começaram ali é uma é uma é pretende ser uma 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 coisa como essa que vocês começaram ali quer dizer vocês começaram não vocês continuaram e agora com a outra administração continua também né agora é muito importante isso que você está dizendo André e estou pontuando isso eu sei que estou me repetindo mas palco é onde o cantor precisa estar sim é exatamente isso sem um palco um cantor não cresce sim e é por isso também Paulo que eu eu gostava de dar as aulas lá com os outros alunos assistindo ou seja que fossem públicas pra que isso já fosse ele já tivesse o julgamento o olho crítico dos piores críticos que são seus próprios colegas sim sem dúvida então que já fosse ele já tivesse fazendo um conserto pra os seus próprios colegas inclusive as vezes eu eu que é o pior público que tem né André é é o pior público que tem é o pior público que tem é e eu sempre falava pra eles vocês eles terminavam de cantar e aí eu perguntava pros outros que estavam assistindo o que vocês achavam ou seja a pior pergunta que se pode fazer né porque mesmo que eles achem bom ou achem ruim eles vão ficar com vergonha de falar mas eu eu falava assim olha eu tô perguntando isso não é pra que vocês apontem um dedo e dizem não gostei foi feio me diga não gostei por quê por quê uma escuta útil aprenda a analisar porque que as coisas não não estão ao seu gosto sim e ver se tem uma lógica com o que você fala então desenvolver também nas pessoas o sentido crítico é muito importante porque é um é um trabalhão você tá no palco você tem que driblar um monte de coisa não só o seu processo de estudo seu processo técnico seu processo mental e nem sempre a gente tem essas coisas todas dominadas então é um exercício que a gente tem que fazer sempre que a gente faz sempre sem dúvida eu vou te pedir um tempo a gente tá nosso tempo você pode ficar mais um pouco com a gente eu quero só me lembrar aqui algumas coisas que falaram Bruno de Sanunes foi um tempo lindo maestro o Estevam você vai responder o Estevam depois que a gente voltar o Estevam eu gostaria de saber como foi a transição entre pianista com repetidor para maestro de óperas foi um processo gradual e natural e aí muita gente falando da excelência do seu trabalho e a Lívia Sabag querida tá aqui trabalhei com André nas bodas de Fígara no São Pedro em 14 fiquei encantada com a qualidade do trabalho dele enfim a gente vai vai interromper agora e voltamos imediatamente com o maestro André dos Santos tá bom e voltamos a Lívia dos Santos